Olha, como eu mencionei, informações sobre esses fogos de incêndio. Você que mora no interior, mora aqui no centro da cidade, mora na zona urbana, mora na zona rural, precisa ficar atento, a polícia precisa prender essas pessoas que estão cometendo esse crime de atear a fogo. Olha, os prejuízos são enormes, gente. A fumaça causa intoxicação no corpo, nos órgãos de quem a inala, os animais são queimados, a vegetação, a temperatura aumenta. É uma situação deplorável. Vamos chamar aqui a matéria, as imagens e o vice-presidente, Aurismar, aqui do Corpo de Bombeiro Civil, nos traz aí as ações que estão sendo empreendidas para combater esses incêndios criminosos no município de Icó. Coloca aí, Ricardo, na tela do JV Notícias. Bom dia, senhor Ricardo, tudo bem? Bom dia aos nossos ouvintes também, né, senhor Ricardo? Passando aqui para dizer sobre as nossas ocorrências ontem, da queimada, né? Infelizmente, mais uma vez ocorreu, né? Mas, graças a Deus, com muito êxito, nós conseguimos apagar os focos maiores, né? Provavelmente tenha sido causado criminalmente, provavelmente, né? E a gente, mais uma vez, para reforçar, senhor Ricardo, que a gente conscientizar, pedir à população mais uma vez, não são cidadãos de bens, né? Provavelmente que não faz isso, né? Que as pessoas se virem, né? Denunciem, né? Ontem foi muito forte o foco de incêndio, né? Atingiu bastante áreas, vegetações, né? Campos de cercado de propriedades particulares também, né? Foram as queimadas de animais, né? Que sempre isso acontece, né? E obrigado, mais uma vez, é isso, Ricardo. Para estar dando esse espaço, nós, os bombeiros civis do ICÓ, né? Também, agradecer essa parceria, tá bom? Do Corpo de Bombeiro Civil, o Aurismar, falando das ações que o Corpo de Bombeiro Civil está realizando no município, ele menciona que o incêndio de ontem, vocês acompanharam aí na tela do JTV Notícias, as imagens do combate aos incêndios que esses heróis do Corpo de Bombeiro Civil de ICÓ estão realizando. São muitos focos. Ontem eu estive ali na comunidade do sítio Carnalbinha, eu, ao passar ali em torno de 4, das 16 às 16h30, muito fogo, a fumaça é muito forte, de longe ali do asfalto, dava para ver o carro-pipa, o Corpo de Bombeiro Civil tentando, de forma heróica, controlar as chamas, eu passando ali e vendo aquela cena lamentável, queremos aqui parabenizar o Corpo de Bombeiro Civil de ICÓ qual a intenção, qual o objetivo, qual a motivação de atear fogo na vegetação, de atear fogo na vegetação, e o Corpo de Bombeiro, até de forma corajosa, porque não tem tantos recursos assim, vão até o local com o que tem, com o aparato que possuem, para tentar controlar as chamas, que de alguma forma, em grandes, na maioria dos casos, são provocadas por incendiários, pessoas que ateam fogo na vegetação, esse período do ano, em que não tem chuva, o inverno acabou, o mato seca, a vegetação fica seca, e qualquer fagulha de fogo, é suficiente para provocar, um incêndio em grande escala, em grande escala, lamentável, tem casas próximas, a fumaça adentra nas casas, a população inala a fumaça, que causa intoxicação nos pulmões, isso pode provocar muitos prejuízos na saúde, sem falar na animalia, os animais são queimados, anteriormente, quando o Corpo de Bombeiro esteve aqui, nos trouxeram vídeos, fotos de animais que foram queimados, foram mortos pelas chamas, qual a necessidade de tudo isso? A Polícia Civil também está trabalhando para combater esse tipo de ação criminosa, que está acontecendo aqui no município de Cor, e isso é lamentável, não se pode conceber o que está acontecendo, mas isso é em todo o país, isso é em todo o país, quando chega esse período, pessoas começam a ter fogo na vegetação, um poste próximo, se a chama aumenta, ela se torna muito alta, até a fiação elétrica pode ser comprometida, lamentável, lamentável, o que está acontecendo aqui em Cor, em todo o país, e no nosso Ceará, lamentável. não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça, E você que se esqueça,